Jesus, vem tomar-nos nos teus braços, Pai, e nos levar pro teu quarto de escuta, Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, Mas quando eu escutar, de todo o coração, obedecerei, cura o meu coração, cura o meu coração, Faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade, eu posso me completar. Posso me completar, então me leva Senhor, Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, aos teus pés. Então me leva Senhor, me leva. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde eu posso ouvir tua voz. Pois quando eu escutar De todo o coração Obedecerei Senhor, cura Cura meu coração Faz de mim Tua vontade Pois só na Tua vontade Eu posso me completar Eu posso me completar Então me leva Senhor Pegue Teus braços pro Pai e clama Pois eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés Senhor Aos Teus pés Me leva Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Jesus me leva Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés Começa a declarar pro Teu Pai Teu cante Tu és nosso Deus Amado Senhor Teu Pai Meu Pai querido Amado da minha alma Tua fidelidade Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me ensina a Te amar Quero ouvir Tua voz dizendo Me leva onde eu posso ouvir Tua voz 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 Me leva onde eu posso ouvir Tua voz